Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando e esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo A solidão me devora Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Choram as rosas Estou na minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Estou na minha alma Lágrimas 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 Palavras Lágrimas Lágrimas A pura linguagem Amor O que não quer estar aqui Porque senti que eu sou rosa Eu choro bem Maravilha, que coisa linda Faltas eu chego Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Não é sem graça Lágrimas, limpa, amém meu coração Palavras da alma A pura língua, nem o amor Chora, mas faz o que não quer estar aqui Sem seu perfume O que já sei te divertir Entre outras coisas Eu choro contigo Joram as rosas Joram as rosas Eu pensei que fosse fácil esquecer Uma paixão Descobri como é difícil dominar Um coração São lembranças de momentos tão marcantes O que é difícil de apagar Mais as simples e não menos importantes Eu não posso não lembrar O que é difícil de apagar O que é difícil de apagar Por que? O que é difícil de apagar O desculpa O cheiro da pele Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças e momentos tão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Meu farol mais lindo pra isso agora E agora? Cheio da manhã Da Jonas Que eram? Não quero o que? Não quero lembrar Só quero lembrar Vai pra ver, vai pra ver, galera Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Vieram pra sempre Pela festa da minha janela O sol me despertou Me disse bom dia Santei na cama E me venci Agradeci a Deus Por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é tristeza Tudo é sorridão Eu não consegui Preciso encontrar Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Oh meu Deus Até quando Eu vou viver sozinho Para não sofrer Para não sofrer Para não chorar Vou dar um fim Tudo que lembra você Suas cartas Suas fotos E a aliança Que tinha seu nome Eu dei Amor Meu ex-amor Quem foi que roubou você? Depois de tantos anos Nosso amor Vem se desfazer Aqui nesse apartamento Tudo é tristeza Tudo é sorridão Preciso encontrar alguém Para dar fim Nesta paixão Quem eu amo de verdade Partiu fugindo de mim Não, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida Faz sentido Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida Faz sentido Partiu minha manhota Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Essas nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Se amor escondido Minutos culpados Amor proibido Sabor de pecado Boa gente se assume Ou a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Minutos culpados Amor proibido Sabor de pecado Boa gente se amarrar na minha cama Te amarrar na minha cama Vai, só Tá lindo Maravilha Vou te amarrar na minha cama Só vem fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você a minha vida Faz sentido Passando a conta agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento O sentimento quando acaba Coração então desaba Dá vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa falta de você Galera É, galera Ah, 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 ah Vai, 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 vai Vai ser melhor assim Não vai ser melhor assim Tu vai, eu vou te esquecer Se você já não viver mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Versão exclusiva Supra Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há tanto tempo eu sonho Nesse momento, meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Posso não lembrar O beijo da boca O cheiro da pele Nas juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor Lembranças de momentos Estão marcantes Difícil de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu moro no meu parol Eu moro no meu parol Nas juras de amor Que eram Que eram pra sempre Não quero o quê? Não quero lembrar Tá lindo? Só quero lembrar Trabalhei, trabalhei, galera! No beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Vieram pra sempre Batinha manhosa No beijo gostoso Me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças Não entram no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Quando a gente se assume Eu acabo morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo O que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Por nenhuma outra mulher Porque Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Eu já estou ficando louco Sinto falta E saudade De você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te quero Te adoro Te tudo Por quê? Te amo Te quero Te adoro Te tudo Amor Você me faz feliz E você é meu mundo Por isso Te amo Te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero, te adoro, de tudo Porque te amo, te quero, te adoro, te duro Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso te amo, te quero Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profunda Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade tão louca E uma vontade tão louca De se entregar Será que você quer? E vai me dizer sim Será que você é quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti E perder És metade de mim Sou parte de você Será que você é quem eu sonhei pra mim E vai me dizer sim Será que você é quem eu sonhei pra mim Será que você é quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Pensar em ti Pensar em ti Pensar em ti És metade de mim Sou parte de você Él né Quero te amar Quero te amar Ansar em ti Meu gore Estrela Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou põe o fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo Dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão Mas ela feliz Se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não a censure se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tentei Eu tentei Prendi meus lábios em seu lábio E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Mas ela feliz Se ela não quis ficar comigo e foi você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver Direito seu Eu só preciso admitir E compreender Que não deu certo Mas ela feliz Não a censure se ela foi de procura Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço Que não deixe ela chorar Mas ela feliz Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe Nas coisas que falamos E nos beijos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade Que a felicidade só depende De nós dois Vivendo juntos Amamos Por isso Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos Amaremos Amamos Com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez Amaremos 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 Amaremos